E aí, queridos, tudo bem? Com você aqui tá falando do Patiflix, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay sem spoiler de Days Gone. E o mais importante dessa gameplay sem spoiler de Days Gone é pra te avisar que a partir de quinta-feira, dia 25, às 9 horas da manhã, começa o Patiflix de Days Gone. Então já marca na sua agenda, já deixa o despertador aí armado, que começamos a zerar esse jogo incrível juntos aqui no YouTube a partir de quinta-feira agora, dia 25, às 9 da manhã. Tá bom? Bom, como muitas pessoas queriam saber como tava a mecânica da moto, como tá o relacionamento até do próprio protagonista, o Dickon, com a moto, eu decidi que a gente vai fazer um videozinho com uma viagem. Eu tô dando uma liberada no mapa, então eu marquei um ponto importante. E o GPS tá funcionando muito bem, ele é muito importante pra você não ficar mandando a moto no meio do mato, porque é o seguinte, a moto tem uma resistência, ela tem gasolina, ela tem várias coisas que você precisa se preocupar. Você não pode simplesmente pular na moto e sair andando, já que eu tô no early game, eu tô no começo do jogo, né, eu tô com uma moto bem simples, né, e aparentemente vai ter bastante upgrade na moto ao longo da gameplay. Certo! Enquanto isso, a gente tá indo pra uma outra região. Olha, eu achei um... um acampamento do saque... então... Caralho, tem um... tem um rifle em mim... Hum, danos ao pousar. Você pode realizar dano usando o L para alinhar os pneus com o chão. Pousar após um pulo alto sempre causará danos. Beleza, enfim, a moto tem a vantagem da velocidade, né, obviamente, mas também tem isso, ó, 20% de gasolina eu andei bem pouco. Ué, que que é isso aqui? Tá perto isso aqui? Apareceu um negócio relatório aqui, um ponto no mapa. Nossa, isso aqui é a dor, velho. Vamos pegar ele ali de costas, né. Ok, essa é nova. Vou colocar um silenciador na minha pistola pra matar esse mano aqui, ó. Cara, eu queria mesmo colar no acampamento dos caras, mas... Deixa aquela mina de escopeta ali, vai ser foda, velho. Eles fizeram um cerco na estrada, ó, como vocês podem ver, isso é um problema, porque... Depois passar de moto aqui pode me ferrar. Cara, tinha uma mina aqui, não tinha? Que merda foi essa? Não, 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 não. Me perdeu, eu não sabe onde eu tô. Recuperamos a furtividade. Cara, a briga é a briga tensa, como vocês podem ver, toda a briga é tensa, a mina saiu de onde eu nem vi, deu um berro, me estourou com uma escopeta. Mas deu bom, eu matei ele por aqui, não foi? Aqui, ó, o corpo dele aqui. Vamos ver o que eles têm de item, porque eu vou precisar, provavelmente, principalmente de munição. Até porque agora a gente tá indo ali pro acampamento que a gente acabou de ver, né. Bacana ir sempre limpando o mapa, né, e é bom que a gente vai treinando um pouquinho, porque eu tô bem no começo do jogo aqui. E é importante eu saber mais ou menos as coisas que eu vou ter que fazer. Eu acho que eles fizeram um cerco, não fizeram? Fizeram. Cara, passar por aqui vai ser um problema mais tarde, mas ok. Esse porta-malas não abre. A mina vem aqui, eu matei, porque ela tava de escopeta, não tava. Ela dá mais dano que o meu rifle, mas meu rifle é de longe, então eu vou manter o rifle. Porque se eu acertar a mão na mira, pelo menos eu consigo matar uns caras à distância, né. Vamos ver o que tem boa cura, é interessante. Até porque eu estou meio machucado. Eu vou fabricar mais, porque a gente vai enfrentar agora um acampamento. O maior problema, na verdade, é que eu tô... Eu tenho como fazer flecha, né, pra minha besta. Uma besta fazendo flecha pra outra besta, mas... Eu não tô achando graveto, tá ligado? Não olhando esse banheiro aqui, porque eu passei por ele e ignorei, mas talvez ele seja importante. A minha moto eu deixei ali, a moto é importante porque, né, ela quem salva e tal. Então, tudo isso eu sempre deixo lá próxima. Não tem nada aqui pelo jeito, talvez do outro lado tenha, mas a gente vai só continuar mesmo. E vamos focar no tal do acampamento lá, né. É do outro lado do rio. É engraçado também, mano, os acampamentos, eu começo a perceber que todos eles são posicionados de maneira estratégica. Alguns pra ser mais furtivos. Ah, aqui, ó. Isso que eu preciso, ó. Esse é o graveto. Aí, ó. Beleza. E minha besta volta a ter tiros novamente, aquele... Eu não sei se eu posso caçar ou não, provavelmente sim. Mas não é a prioridade agora. A gente vai tentar furtivamente se aproximar desse acampamento aqui. Vai... Um sniper, né, fazendo a guarda e tal. Tá acima de mim. Vai ver se é o acampamento, ó. Laser bem visível. Eu não acho que nem era a intenção mesmo, o laser ser escondido. Não, não dá pra subir mais que isso, não. Vou ter que furar aqui mesmo. Vamos passando aqui pela beiradinha. Cara, eu vou me arriscar, tá ligado? Pela frente aqui mesmo. É a moçadinha fechada. Esses saqueadores são sempre um problema, tá ligado? Eles viram um problema pra gente, no jogo, e... Pra região também. Fica meio perigoso andar por aqui e tal. Foram avisados. Tem corpos pra mandar o aviso. Eu preciso mandar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. Vamos lá. O que foi isso? Eu tomei um tiro! Cadê a AK? Ele tá de AK, velho! Cadê a AK? 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 Rapaz, tá tenso. Cadê a AK? 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Coloca o despertador. Mas eu acho que foi um vídeo legal porque eu consegui mostrar pra vocês aqui o relacionamento do Jake com os humanos e um pouquinho da moto dele, certo? Se você quer mais, quinta-feira tamo junto. Espero vocês aqui no canal. Um beijo. Até lá, heróis. E tchau!